Silvana, galera toda da Calcinha Preta, volume 30 na área, o que a gente pode, de novidade para o volume 30 Calcinha Preta? Um trabalho que vai ser de geração para geração, encerrando, né B? Os volumes. Os volumes, ah, volume 1, volume 2, volume 30, encerrando essa história de volumes e agora vindo os EP's, que é o que a gente está fazendo agora no momento. Daniel, Bel, Silvana e agora Orhara, trazendo aí e também lembrando a nossa eterna Paulinha Abelha, Orhara vem aí entrando, abrilhantando mais, porque nada é substituível, né, ainda mais como falando de Paulinha Abelha. E para você, ela representava muito público LGBTQIA+, e para você, o que é esse público? Ah, esse público é muito importante, meus maiores amigos, meus melhores amigos são LGBT, eu sou apaixonada, os meninos me tratam super bem, os fãs da Calcinha me receberam com muito carinho. Muito amor, eu fico muito grata, eu na verdade sou o quinto lugar, né, você estava falando aí sobre substituição, na verdade eu não vim substituir Paulinha, pelo contrário, eu vim fazer minha história na banda, vim cantar o amor, vim cantar a música boa, que é isso que a Calcinha sempre faz. Música nova também, enfim, estar na Calcinha é um prazer imenso, um sonho e eu estou aqui para trabalhar com essa galera e fazer muita música boa. Música Meus amores, Barbarizão de hoje está hoje no TBT do Safadão, Wesley Safadão, Tati Guel, Calcinha preta agora truando e desejo de menina, tudo agora no Barbarizão na TV. Música 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 Música